Olá pessoal, aqui quem fala é o André Sugai, no vídeo de hoje eu estou disponibilizando para vocês um pacote de letras aí com estilo sci-fi Para vocês baixarem esse pacote é só clicar no link que está aí na descrição do vídeo, vocês vão baixar um pacotinho zipado E é só descompactar ele no computador de vocês que vocês vão ter acesso ali a todas as letras dentro desse pacote As letras estão no formato PNG em alta resolução, todas as letras aí com fundo transparente Então dá para você aplicar em cima de imagens, em cima de montagens que vocês estejam fazendo no Photoshop E se vocês gostaram desse pacote, deixa aí aquele like e comenta aí embaixo também, isso ajuda demais o nosso canal a crescer E se você achar que esse pacote aqui foi muito interessante, não esquece de clicar no botãozinho de valeu Para ajudar a manter nosso canal aqui no ar, trazendo novidades todos os dias E se você não estiver inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho vermelho para se inscrever Não esquece de marcar o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeos novos Porque aqui no canal a gente tem vídeo novo todos os dias Então é isso aí galera, muito obrigado e até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto